Depois que eu participei da campanha presidencial, voltei para a minha empresa e as associações comerciais me chamaram para reunificar o movimento que estava dividido. Havia o Pornaschke, havia a CACB, e eu fui exatamente com a missão de promover a união e a unidade, exatamente para poder dar força e fortalecer o movimento que estava dividido, porque na divisão, gente, todos perdem. Portanto, aqui nós não estamos defendendo uma pessoa, não estamos defendendo uma chapa, nós estamos defendendo um sistema e a representatividade desse sistema. Eu tenho uma história de mais de 40 anos, eu entrei na associação em 1976, por sinal, uma disputa, foi a última que teve. E nesta ocasião, nós trabalhamos muito firmes para colocar a associação no papel da defesa do pequeno empreendedor. Foi naquela época que nasceu todo o movimento para a criação do estatuto da micro e da pequena empresa. E esse movimento, ele nasceu dentro da associação, integrando todas as demais entidades. Eu tive o privilégio de poder ser presidente e depois ser eleito por vocês para a Assembleia Nacional Constituinte, para lá inserir o princípio do tratamento diferenciado aos pequenos, que é a grande massa dos nossos associados. E uma luta muito grande com a defesa do contribuinte, com a criação do impostômetro, tudo isso foi fortalecendo o nosso sistema, a nossa imagem. E nós sabíamos da dificuldade, porque nós enfrentávamos uma concorrência na representação das entidades, que era o sistema sindical, que trabalhava com contribuições compulsórias. E nós tínhamos que viver da contribuição espontânea do nosso associado e da prestação dos serviços através do serviço de proteção ao crédito. Mas esse processo e a dinâmica do processo, a dinâmica da concentração bancária, nos levou, naquele instante, a ter que buscar outros caminhos. Foi a desmutualização do sistema, para que a associação pudesse, pelo menos, preservar a duras penas a concorrência com esse sistema financeiro, que massacra quem quer empreender. E nós temos que estar aqui na nossa frente de resistência, exatamente para podermos enfrentar e impedir concorrência no sistema financeiro. E hoje, com o fim do imposto sindical, as entidades concorrentes passam por tremendas dificuldades. E nós já sabemos o que é a dificuldade. E agora nós encontramos um novo caminho de representação ao FEMP. Que esse trabalho construído a tantas mãos por todos nós, por isso fiz questão dos ex-presidentes estarem aqui, para mostrar a importância desta sequência. E nesse instante, quando o sistema sindical está batendo pino, está batendo cabeça, é a hora de nós firmarmos a nossa posição e não de nós nos dividirmos. E aqui está o nosso Jorge Pinheiro, que fala o nome das entidades nacionais. Ele foi muito claro, é ele que está dizendo, para não dizer que isso é coisa de paulista. Ele mesmo fala, a importância da associação comercial e da federação das associações comerciais para o sistema. Se rachar as ruas, racha o sistema. Vocês vejam a nossa responsabilidade. Por isso eu estou aqui irmanado, como todos os ex-presidentes. O Alfredo trabalhou conosco todo esse processo, todo esse tempo. Com os demais vice-presidentes que aqui estão, todos trabalharam tentando enxergar um caminho e nós estamos agora num momento muito importante, porque eu sei que nós vamos decolar através da busca de nova prestação de serviço que está sendo escutada. Não podemos nos dividir. E esse instante, a presença de vocês é para que nós possamos multiplicar a nossa ação, como já foi dito. E eu quero lembrar aqui um ditado, uma história, um ponto oriental, árabe, conforme a minha origem. Diz que é lá no Lila. E foram fazer o censo em uma aldeia. E o líder da aldeia foi chamado pelos censores para exatamente verificar e aferir a população. E eles perguntaram, quantos habitantes tem essa aldeia? Ele falou, depende, em tempo de guerra ou em tempo de paz? Em tempo de paz? Em tempo de paz? Em tempo de paz? Nós somos mil. Em tempo de guerra? Nós somos dez mil, porque cada um vale por dez. E nós estamos em tempo de paz. E nós vamos precisar multiplicar essa ação. Precisa ter o esforço da multiplicação de todos nós, porque é uma guerra de preservação de uma tradição centenária de representação do empreendedorismo e da livre iniciativa. No momento em que a defesa da livre iniciativa e do empreendedorismo ganhou, inclusive, nas ruas e nas urnas. O momento hoje é um momento liberal. E essa visão liberal é a bandeira desde a fundação da Associação Comercial de São Paulo e do Sul. Portanto, gente, consolidemos tudo aquilo que cada um de nós trabalhou um pouco. Todos nós trabalhamos. Ninguém aqui é responsável sozinho por nenhum sucesso. Não, tudo depende de um trabalho de todos e é exatamente que somos todos que vamos fazer a grande multiplicação para manter a nossa associação grande como sempre foi e a nossa federação mais unida do que nunca. Boa sorte, Alfredo, e boa sorte, Ordine, no comando da nossa entidade.